A estrutura do AutoShop Linha Verde foi pensada para te atender na totalidade. Tem restaurante, despachante, corretora de seguros e tudo o que você precisa para fazer um bom negócio. E claro, muitas ofertas, como esse Kia Som maravilhoso que eu te apresento agora. É um carro 2010 com ar-condicionado, direção super completo com airbag, couro e ainda câmera de ré, top de linha por R$ 51.800. O telefone daqui é o 3046-5639. Olha só que boa opção, um Polo Hatch 2003 2.0 com airbag e rodas aro 18, preço super pequeno, R$ 21.500. Para outras informações, pode ligar aqui no 7818-1795. Aqui no AutoShop Linha Verde você encontra também uma grande variedade em utilitários, como essa Saveiro 2010, de único dono, vidro elétrico e ar quente, por R$ 29.900. Liga no 3046-5686 e aproveita. Eles estão te esperando aqui na BR-116, número 14640. E para você conhecer todo o estoque e outras informações, acesse autoshoplinhaverde.com.br.